Há 100 dias da Copa das Confederações, uma página na internet mostra como está o andamento das obras. E você pode acompanhar. Basta acessar copa2014.gov.br. Duas das seis arenas que vão sediar os jogos já estão em fase de testes. O Mineirão em Belo Horizonte e o Castelão em Fortaleza. As outras quatro estão na fase final das obras.